Em mensagem de Natal, na noite desta terça-feira em cadeia nacional, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado da primeira-dama, destacou as conquistas do governo em 2019 e afirmou que o Brasil mudou. O governo mudou. Hoje temos um presidente que valoriza a família, respeita a vontade do seu povo, honra seus militares e acredita em Deus. Os números positivos da economia, a queda dos índices de criminalidade, o aumento significativo no número de turistas, o décimo terceiro salário do Bolsa Família, o sucesso do Enem e do nosso agronegócio, a lei da liberdade econômica e as obras feitas pelos batalhões de engenharia do Exército bem demonstram os novos rumos do Brasil.